Servidores do INSS vão estar nesta terça-feira em Afogados da Engazeira e na quinta-feira, dia 9, em São José do Egito, em Pernambuco, para um encontro chamado Cidadania Rural. A ação é promovida pela gerência executiva do INSS em Garanhuns por meio do Programa de Educação Previdenciária. O projeto tem como objetivo atender aos trabalhadores rurais, sindicatos e federação com prestação de informações, orientações e ações educacionais de forma presencial e conta com o apoio da Superintendência do INSS no Nordeste. A expectativa é reunir agricultores da região com o intuito de orientá-los sobre os direitos e deveres previdenciários com palestras e oficinas práticas. As prefeituras dos dois municípios são parceiras no projeto e depois contemplará outras cidades. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. A ação é promovida pela gerência executiva do INSS em Garanhuns.